É José Melo 90, ele é a cara da gente, já tá fazendo e vai continuar É com Melo 90 que eu vou em frente É José Melo 90, ele é a cara da gente, já tá fazendo e vai continuar É com Melo 90 que eu vou em frente Nossa, a gente tá com ele, eu também tô Vem com ele, meu povo, eu também vou Desde cedo é trabalhador, é caboclo de pé, meu governador José Melo foi menino seringueiro, foi da roça, foi da feira e a família ajudou Um homem humilde que virou professor, hoje cuida do seu povo como governador E vai fazer muito mais Por nossa gente, Melo já fez com o Almar E agora vai continuar E vai fazer muito mais Por nossa gente, deixa Melo trabalhar Pois tem mais pra ser bem feito É José Melo 90, ele é a cara da gente, já tá fazendo e vai continuar É com Melo 90 que eu vou em frente Já tá fazendo e vai continuar É com Melo 90 que eu vou em frente Hey!